E aí, lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Eu estou muito, muito, muito empolgada para vir falar sobre o vídeo de hoje e eu confesso, assim, que eu estou muito ansiosa e quero muito saber a opinião de vocês. Inclusive, se você ainda não esquece, se inscreve, compartilha, comenta, fala para mim aí quais são os seus livros preferidos sobre a leitura LGBTQIA+. Porque sim, gente, entraremos aqui numa fase de indicar mais livros, se Deus quiser. E estou trabalhando para isso. E hoje eu vim falar desse aqui, que é de uma autora nacional, que se chama Conectadas. É da Clara Alves, que eu conheci aí nesses rolês de eventos literários no Rio de Janeiro. E o melhor de tudo, gente, Clara Alves une os dois mundos desse canal aqui, porque ela também é dorameira, já fez parte do meu podcast junto com a Carol Pardini, do Na Coreia Tem. O nosso podcast se chama OniTalk. E no episódio da Clara, a gente conversou sobre a representatividade LGBTQIA+, nos doramas. Então, fiquem aí, Kim. 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, eu não achei que eu ia ficar tão apegada a ele, mas eu fiquei. Ele foi uma surpresa, assim, muito, muito, muito grata. Eu estou muito viciada. Inclusive, ele está influenciando o tipo de dorama que eu estou assistindo. Trouxe a minha fase gamer, assim, para o auge. E, cara, eu gostei muito de conhecer o livro Conectadas, da Clara Alves, que é incrível, tem tudo. Entrega romance, entrega enredo diferente, com muita representatividade, que eu acho que é o A+. Mas vamos por partes, né? E, por exemplo, a de Clara Alves, que é uma autora brasileira, começou no mundo das publicações online, Inclusive, até pouco tempo atrás, publicava seus livros lá no Wattpad. Então, assim, Clara é gente como é gente, gente. E a Clara é formada em jornalismo pela UFRJ. Estou com um probleminha para falar, é muito sono, gente. É pela UFRJ. Ela também trabalhou alguns anos na Galera Record. Então, assim, a menina entende de produção editorial brasileira. E aí a Clara escreveu, teve a sua estreia pela editora seguinte, com o livro Conectadas, que conta a história de Raíssa, que é uma garota gamer muito, muito, muito viciada em um jogo que se chama Féricos. E Féricos é aqueles jogos de internet, RPGs aí que a gente ama, que a galera pira. E a Raíssa, quando ela entrou em Féricos, ela é muito nova, o pai dela é muito gamer. Eu amei o pai da Raíssa, ele é um dos meus personagens preferidos. E aí, quando o pai dela a libera para jogar em seu computador, ela vai correndo fazer a sua inscrição em Féricos. Mas, por ser uma menina, ela é o quê? Zoada ou assediada e todas aquelas coisas ruins que acontecem com as garotas na vida gamer pelos meninos do jogo. E aí, irritada como ela é tratada, Raíssa acaba criando um avatar de menino e começa a fazer ali um alter ego de menino para jogar. E aí, alguns anos depois, a Ayla, que é essa menina aqui, ela entra no jogo Féricos, vai pedir uma ajuda. E aí, Raíssa, que está online, a ajuda. E aí, as duas começam aí uma amizade que vai desenvolvendo para um romance. Só que a Ayla não tem a mínima ideia de que a Raíssa, na verdade, é a Raíssa. A Raíssa, na verdade, fala que é o Léo, que existe, é o melhor amigo dela. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a mentira dela dá super certo. Mas a Raíssa não tem essa coragem de contar para a Ayla, né? Que ela é uma menina e que, além de tudo, ela também gosta de meninas. Durante o livro, a gente vai vendo os personagens também muito conhecendo, assim, se descobrindo e tendo essa força para entender a sua sexualidade. E, cara, você vê de tudo aqui. A Raíssa tem aquela família margarina, os pais são super presentes. Porém, os pais têm alguns preconceitos aí, que, né? Aquelas franzinhas que a gente sempre vê, que é... Ah, mas até tem amigos que são. Tipo assim. E do outro lado da moeda temos Ayla, que é uma descendente de asiáticos, é de japonês, se eu não me engano. E a família dela está uma confusão. Mas a mãe dela finge que nada está acontecendo, o pai também. E aí ela acaba aí nesse fogo cruzado entre os pais. E ela veste ali uma carapuça de uma menina rebelde, que ela não é na escola. E aí muitas coisas acontecem e as duas acabam sendo, assim, o ponto forte do dia a dia uma da outra. E acontece que a Raíssa acha que nunca vai rolar das duas se conhecerem. Porém, a Nevasca, que é a dona ali dos Jogos Féricos, anuncia, gente, um campeonato. Anuncia que vai ter uma feira e aí vai ter um concurso de cosplay. E aí a Ayla... Ai, não, a gente tem que participar. E a Raíssa, que é muito top dos cosplay, ela acaba participando e ganhando. Aí a Ayla fica arrasada, porque nem ela, nem o Leleu ganharam. E aí acontece uma reviravolta aí do destino. A Ayla também consegue ir nessa feira. E aí, gente, que o bicho pega. Porque Raíssa vai ter que fingir que não conhece a Ayla. A Ayla vai ter que... E Léo, que é o Léo, o melhor amigo da Raíssa, vai ter que fingir que é o Léo da Raíssa. E aí é um buco-buco. Mas, gente, isso aqui, essa leitura, ela é muito cativante. Temos muitas representatividades aqui. Temos até héteres, gente. Mas temos muita representatividade aqui. E é uma... O livro é uma graça. Você fica com muita vontade de jogar féricos. E torcendo muito pelos meninos. Tem conversas entre eles. Deixa eu ver se eu acho aqui uma. Achei pra mostrar. É muito legal, sabe? Todo livro é uma gracinha. Olha essa capa, gente. Essa capa é sensacional. E a escrita da Clara é incrível. É super cativante. Eu devorei, inclusive, consegui sair da minha ressaca literária. Foi o primeiro livro que eu terminei, assim, 100% na quarentena. Porque tava difícil, gente. E agora eu já comprei uns três. Então, me aguardem. Porque as indicações de livros vão voltar. E é sério. Tá incrível. Vocês não vão se arrepender. É um romance entre duas meninas. E você fica lá suspirando. E torcendo pra elas. Esse Dorão... Esse Dorão é uma ótima ideia. Esse livro me lembrou muito da época de fake. Quando eu tinha fake do RBD. Isso me fez uma viagem, uma nostálgica na cabeça. E eu gostei muito. Tem, inclusive, o Totorinho aqui, gente. Esse livro é um hino. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Conhecer a história de Raice e de Ayla. E Companhia Ilimitada. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de deixar seu comentário. Um grande beijo. E até a próxima, pessoal.